Boa tarde, Campus Party! Ô! Ah, já aprenderam, hein? Quem aqui é a primeira Campus Party que está participando? Tem alguém? Caraca! Sério, a Campus Party Brasil, eu sempre falo que é um evento que mudou a minha vida. Já até participei de uma campanha da Campus uma vez. Porque aqui são feitas várias conexões. O conteúdo é muito importante, sim. A gente aprende muito. Só que a Campus é feita por pessoas, né? Então, as possibilidades que aqui surgem são enormes. Eu vou falar muito disso durante a minha palestra. Como que a Campus Party me influenciou nessa minha jornada de me jogar no mundo, começar a trabalhar à distância e ser um nomad digital. Às vezes eu nem uso muito esse termo, nomad digital. Mas eu tenho certeza que é como a maioria da galera conhece. E espero que vocês aprendam bastante, viu? Mas eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Quem que é esse louco que está aqui? Meu nome é Rodrigo Almeida. Alguns acham que eu devo ter uns 30 anos por conta da barba, por conta da falta do cabelo aqui. Mas até o final da palestra eu revelo a minha idade, quem sabe? E é o seguinte. Eu sou de Goiânia, Goiás. Nasci e cresci lá. Sou de uma família que não tem muito dinheiro, assim, que nós não somos famílias com muito grana para poder sair viajando, para poder bancar tudo que a gente quer. Então, minha família sempre batalhou muito para ter tudo. Porque muitos acham isso, que quem é nomad, quem pode sair viajando, é quem tem grana. Primeira coisa que para mim é errado. Não é quem tem grana, mas é quem tem vontade e se planeja, se reinventa dentro da sua própria área. Porque muitos acham também que são só certas áreas que podem ser nomads. E a gente vai desmistificar isso aqui na palestra. Bom, eu sou apaixonado por aviação desde pequeno. Sempre falei que queria ser piloto. Desde pequeno eu falava para os meus pais que eu quero ser piloto de avião, quero ser piloto de avião. E isso sempre cresceu no meu coração. De certa forma, é uma forma de liberdade, de você conhecer o mundo, conhecer os lugares, certo? E isso passou por mim por conta do meu irmão. Meu irmão também é amante da aviação. E vendo ele, olhando as revistas de aviação, vendo os vídeos na internet, eu fiquei apaixonado e decidi seguir esse rumo. Tanto que eu comecei a faculdade de ciências aeronáuticas. Eu estudei, comecei no médio todo em escola pública. E saindo de lá, eu já comecei a faculdade de ciências aeronáuticas lá na PUC Goiás. A faculdade é focada em realmente aprender a pilotar aviões. Então, já que era o que eu queria, para mim era um mundo incrível. Só que, nem só aviação fazia o meu coração ficar tão feliz de trabalhar com essa coisa. Eu amava também empreendedorismo e tecnologia. Desde a época do ensino médio, eu ia para a internet procurar como é que eu posso fazer o meu site, como é que eu posso criar um programa, uma calculadora no computador, eu mesmo programar as minhas coisas. Eu já tinha essa curiosidade e comecei a aprender sozinho na internet, olhando os vídeos no YouTube, os tutoriais. Ficava olhando aquilo e, meu Deus, que mundo de possibilidades eu posso criar com a programação e com a tecnologia. E isso acabou me deixando em uma dúvida. Será que eu sigo aviação? Ou será que eu sigo empreendedorismo, tecnologia? E eu nunca vou me esquecer uma vez que eu estava conversando com uma tia minha. E ela falou assim, Rodrigo, eu sei que você ama aviação, mas você já viu como é que você fala com tanto entusiasmo quando está falando de tecnologia? Quando está falando dos eventos, de Startup Weekend, que eu participei muito. e pensando muito no que falavam do futuro do trabalho, eu fiquei ali pesando na balança. O que será que no futuro eu vou ter uma segurança maior? Será que é trabalhar com aviação? Ou será que é trabalhar com tecnologia e empreendedorismo? E a gente sabe que a tecnologia só cresce. Não tem como a gente fugir da tecnologia hoje. As vagas de trabalho só crescem, então eu acabei optando realmente, não, eu vou trancar a faculdade de aviação e vou seguir o ramo de tecnologia e empreendedorismo. E eu não me arrependo nada. Até porque eu conheci esse mundo por meio do Startup Weekend e logo depois, com essa galera toda, eu fiz várias amizades. Esse aqui é um evento de empreendedorismo que eu participei em Jataí, no interior de Goiás. Eu fui mentor lá. E eu estava junto com uma galera de empreendedorismo de Goiânia e as amizades que eu fiz foram muito legais. Aqui tem a Ju, tem uma maior galera que acompanham até hoje. E eles me falaram sobre uma tal de Campus Party. Eu não sabia o que era isso. Nunca tinha ido numa Campus Party na vida, gente. Sério. Depois que eu participei da minha primeira Campus Party, eu brinco que ou você ama ou você odeia. Ou é o 880. Não tem ninguém que fica no meio termo ali. Ah, eu gosto mais ou menos da Campus. Não. Ou você ama ou você odeia. E eu amei a Campus. De verdade. Foi a minha primeira Campus Party em 2015. Não conhecia ninguém. Eu não sabia se algum amigo meu ia. Acabei indo. Encontrei a galera de Goiânia novamente lá. E conheci tanta gente. Eu saí da minha bolha, né? Eu tava ali numa... Goiânia, capital de Goiás. Só que pra mim era uma bolha porque eu cresci lá e eu só conhecia aquilo. Eu não conhecia nada de diferente. Eu não sabia as novidades. Porque lá às vezes até demora chegar um pouco, né? A gente tem que falar a verdade. Então, eu tava num mundo que era... Meu Deus! Eu tava em São Paulo, né? Querendo ou não, os eventos todos acontecem aqui. Todas as coisas acontecem aqui. E pra mim foi um mar de possibilidades. E é isso. Eu amei a Campus Party. Acabou que essa Campus... Eu acabei decidindo assim. Eu vou voltar pra Goiânia uma semana só pra poder arrumar minhas coisas. E eu vou voltar pra São Paulo. Uma semana depois da Campus Party, eu tava em São Paulo de novo. Com o intuito de morar aqui. E eu não me arrependo de jeito nenhum. Porque a Campus foi o lugar onde eu consegui fazer as conexões. Consegui conhecer muita gente legal. Pegar contatos de trabalho. Então, eu sei que aqui é o melhor lugar pra você conhecer pessoas de todas as áreas. Qualquer área que você vier, você vai encontrar alguém que pode ajudar no seu negócio. Eu me lembro que eu já trouxe pra Campus Party estilista. Uma amiga minha que é estilista. E ela falava... Pô, Rodrigo, o que eu vou fazer na Campus Party? É um evento de tecnologia. Hoje, ela é campuseira e ama a Campus. Então, participar da minha primeira Campus Party abriu todo esse leque de possibilidades. E acabei vindo morar aqui. Fiz várias amizades. E sempre fui muito ligado ao Startup Weekend. Voltei, participei mais uma vez. Eu era aquele tipo assim... Ah, não. Já basta. Já participei de muitos Startup Weekend. Cheguei aqui em São Paulo. Eu vi um. Falei... Ah, vou participar de novo. Participei de mais um Startup Weekend aqui sobre mobilidade urbana. Era o primeiro Startup Weekend sobre mobilidade urbana do mundo. que estava rolando aqui. E eu tive a possibilidade de participar e minha equipe ficar em primeiro. Então, tudo... As pessoas que eu estava conhecendo, cada vez mais eram mais conexões. Sempre, sempre, sempre eu tinha mais conexões com mais pessoas. Então, isso me deixou encantado. Só que eu acabei decidindo voltar um pouquinho de novo para Goiânia. Eu sempre fui muito inquieto. Não conseguia ficar parado em um lugar. Então, dois, três meses, já dava vontade de mudar de ambiente. Acabei decidindo voltar para Goiânia para poder me planejar melhor. Voltar com uma bagagem de me jogar mais em outros lugares, no mundo e tudo mais. A família influencia muito. E minha mãe queria muito que eu ficasse lá, depois que eu voltei desse ano, em 2015. E aí, eu me lembro que ela me fez eu fazer a matrícula na faculdade de ciência da programação. Eu falei, tá, mãe, vou fazer a matrícula. Eu só vou para a Campus Party e aí eu volto para Goiânia. Campus Party, 2016. Eu tenho dó dela, viu? Porque eu sempre falo que o mundo chama a gente. Acabei vindo para a Campus em 2016 e era a minha segunda Campus. E eu vim alguns dias antes para poder aproveitar São Paulo, ficar aqui um pouquinho. E fiquei hospedado num hostel chamado Jits Hostel no Jardim Paulista aqui em São Paulo. E eu achei super bacana porque, assim, tinha uma maior galera lá que trabalhava em troca de hospedagem. Era a minha primeira vez em hostel, eu nunca tinha visto isso, trabalhar em troca de hospedagem. Eu falei, bacana, nossa, quero isso, né? Quem sabe eu posso conhecer mais lugares, assim. Aí, beleza, eu vou para a Campus. Fui para a Campus mais uma vez. Era a minha segunda Campus Party. E eu falo que eu tenho dó da minha mãe porque eu falei assim, depois que acabou uma Campus Party, eu voltei para o hostel, conversei com o dono e perguntei, pô, já tem vaga para eu poder trabalhar e ficar aqui? Ele falou, pô, tem, mas sim, você precisa aplicar com antecedência, uns três meses, mais ou menos e tal. Então, é um processo longo. Eu falei, ah, beleza, vou tentar mais para frente, né? Meia hora depois, ele está no telefone, ele desliga o telefone e fala assim, então, Rodrigo, a menina que ia chegar amanhã desmarcou, você quer ficar? Lógico que eu não pensei duas vezes. Liguei na hora para a minha mãe, falei, mãe, não estou voltando para a Goiânia hoje. Vou ficar em São Paulo. Ela ficou louca. Como assim? Você vai para ficar dez dias em São Paulo e não volta mais para casa? Como é que você vai viver? Você está com roupa só para dez dias. É possível? Ela ficava louca. E eu lembro que no mesmo dia, o meu pai me perguntou para o WhatsApp, pô, filho, que horas você vai chegar? Que horas que você voou? Só mandei um áudio para ele falando, então, pai, eu não vou hoje, mas amanhã eu ligo para poder explicar melhor. Coitado, não sabia ouvir áudio. Ele só viu lá que o áudio deu 0,02. Ele pensou, ah, ele vai chegar meia noite e dois, eu vou lá para o aeroporto buscar ele. Outra, coitado. Meia noite e dois, ele estava lá no aeroporto, querendo me buscar. E aí o cara do aeroporto, não, o aeroporto já fechou. Não tem mais voo hoje, não. Então, para a família, sem dúvida nenhuma, foi um choque enorme. E foi uma primeira escolha que eu tive que fazer. Largar tudo que eu estava deixando lá em Goiânia e viveu novas experiências em São Paulo. E isso que foi muito legal para mim, poder morar em um hostel. E essa é uma das dicas que eu dou sempre. Porque foi uma forma que eu achei para eu poder reduzir custos. E lá no hostel, tem uma rotatividade de gente muito grande. Então, sempre tem hóspedes novos que vão, desde, afim, estão em São Paulo por conta de trabalho ou estão indo para poder viajar mesmo, conhecer a cidade, muitos gringos. E é isso que eu falo, que lá eu consegui fazer muito networking. Eu peguei um trabalho para poder ficar na recepção. Então, eu tinha contado com os hóspedes o tempo todo. O tempo todo. Então, de manhã eu estava conversando com uma japonesinha que veio para o Brasil para conhecer São Paulo. Depois, eu estava conversando com um cara que é de uma agência do Rio, que veio para São Paulo para fazer negócios. Então, sempre tentava puxar um papo para conhecer mais da pessoa. Fazer um networking no sentido de, o que eu posso ajudar essa pessoa e ela pode me ajudar. Então, o poder de networking lá foi incrível. E essa foi uma forma ótima de eu reduzir custos. Foi trabalhar em troca de hospedagem. Eu não imaginava que isso era possível. E aí, eu conheci lá essa plataforma que se chama World Packers. E eu jurava que ela era uma plataforma, inclusive, gringa, né? Porque ela é toda em inglês e tal. E conversando com os donos, eles me apresentaram certinho. Falaram sobre como é que funcionava essa coisa de hospedar em troca de trabalho, de alimentação. E aí, eu me inscrevi nessa plataforma, regularizei a minha fórmula lá no hostel. E aí, eu fui conhecer mais sobre essa plataforma. Porque é uma oportunidade ótima para as pessoas poderem reduzir os seus custos numa cidade. E essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Querem ir para algum lugar no mundo todo? Sério. Vocês podem entrar dentro do worldpackers.com. Depois eu vou deixar os links. Eu vou dar a palestra também para vocês baixarem. Vou deixar os links. Mas se você entrar lá em worldpackers.com, você consegue ver hospedagens no mundo todo. Onde você pode trocar as suas habilidades, tanto pela hospedagem, quanto por alimentação. Então, você pode trocar trabalho de fotografia. Eu já fiz. Eu já fiz limpeza em hostel. Já fui programador fazendo site do hostel. Recepção e social media eu já fiz também aqui no Brasil. Então, assim, são várias habilidades que você pode trocar por hospedagem. E assim, não é que você vai trabalhar também todos os dias da semana, sete horas por dia. Não. Eu trabalhava no hostel, por exemplo, quatro dias por semana e três horas apenas. Então, todo aquele tempo livre eu tinha para poder trabalhar nos meus negócios, como freelancer e tudo mais. Então, eu podia pegar os meus filas de programação, de criação de sites. E eu não estava gastando com hospedagem, que quase certeza que é uma das coisas que a gente mais gasta. Hospedagem e alimentação. Então, eu não tinha esse custo. E para mim foi ótimo. Então, fica a primeira dica. Worldpackers.com E é legal porque é justamente isso. No hostel também tinham várias outras pessoas trabalhando. E aí você acaba fazendo amizades. Mas, cara, tem gente do mundo todo aqui nessa foto. Tem uma japonesinha que a gente fez muita amizade. Tem Giovana. Tem toda uma galera que eu mantenho contato até hoje. E que eu conheci eles lá no hostel. Lá foi o melhor lugar para eu poder fazer contatos. Foi o melhor para conhecer pessoas. Então, as amizades que eu fiz lá foram incríveis. Foram incríveis mesmo. Só que, eu falo isso, que nômade é nômade. Então, não fica muito tempo em um lugar. As amizades são legais. Só que você também tem que saber praticar o desapego. Porque daqui a dois meses, você pode não estar ali naquele lugar. Eu, por exemplo, gosto de ficar um mês, no máximo dois meses em algum lugar. Eu acho que é um tempo que dá para eu poder conhecer a cultura, conhecer como é viver ali. E eu já fico louco para conhecer outros lugares. Porque eu fico pensando, poxa, o que eu estou perdendo em outra cidade ou em outro país? Eu fico com essa imaginação. O que eu estou perdendo? Então, eu não aguento ficar. E aí a gente tem que aprender esse desapego. Porque, às vezes, você faz a amizade com tanta gente legal. E na hora de dizer o tchau é difícil. Eu lembro que essa foto, que está toda a galera, foi uns dois dias antes de eu ir embora. Porque eu estava com outras ideias. Que era de ir para a Campus Party Europa. Eu descobri que ia ter a Campus Party lá na Holanda. Porque, assim, na Europa, cada ano, a Campus Party é um país diferente. Porque no Brasil, a gente é um país continental. Mas, na Europa, tudo é muito perto. Então, cada ano, a Campus Party lá é um país diferente. E eu fiquei pensando, meu, vai ser na Holanda esse ano. Comecei a me planejar. E isso eu descobri com um mês. Então, a Campus Party era em maio. E eu descobri no meio de abril. Então, assim, eu tinha um mês para me programar. E aí, o que eu falo? Surgiu a oportunidade. Fui atrás da Aline Carvalho, ela é embaixadora da Campus Party, inclusive. E aí, ela falou assim, ela postou num grupo para os brasileiros que estavam na Europa. Os brasileiros que estavam fazendo Ciências Sem Fronteiras. Então, galera, vai ter a Campus Party Holanda. Quem quer ir? Eu mandei mensagem para ela na hora. Eu falei, Aline, eu quero ir. Só que eu não estou na Europa agora. Mas eu vou dar um jeito. Ela falou, beleza. Ela conseguiu para mim o ingresso. Em um mês, eu me virei. Tinha dinheirinho guardado ali. Acabei comprando passagem e me joguei para a Europa. E era a minha primeira vez na Europa e sozinho. Sozinho. Eu nunca tinha viajado para fora. E a primeira vez, assim, às vezes é muito impactante. Porque a gente vai falar muito também sobre choque de cultura aqui. Aí eu acabei. E aqui, só uma... Acho que muitos daqui viram sobre o Greg Gage. Das baratas sendo controladas lá e tudo mais. Ele estava na Campus Party também. Fez um experimento lá comigo. E lá foi, sem dúvida, uma ótima oportunidade. Porque tinham vários brasileiros. Eu não imaginava. 10% do evento era brasileiro na Holanda. Brasileiro está em todo lugar, né? 10% da Campus Party na Holanda era brasileiro, gente. E aí até brincaram. Porque eu, como inquieto, aqui em São Paulo, o pessoal vem para a Campus Party. Quer vir ser o primeiro na Campus Party. Já chega aqui e acampa dois dias antes, né? Tinha muito isso. O pessoal acampar na porta da Campus Party. Na porta do OEMB. Aí eu pensei, já deve ter gente acampado. Eu tinha acabado de chegar na cidade onde ia ser. Eu tinha chegado meia-noite. E a Campus ia começar às 7 da manhã. E eu acabei, ah, vou para lá. Vou para a porta do evento agora. Não vou apagar a roça para dormir 4 horas. Vou para lá. Dormo na porta, sei lá. E aí eu cheguei. Não tinha nenhum ainda, Campusero. E os organizadores amaram tudo aquilo. Na hora que viram o brasileiro, eu estava com a minha bandeira lá. Me receberam super bem. E era uma novidade para eles tudo isso lá, ter um brasileiro. Então, como eu já estava trabalhando freelancer. Por quê? Eu fiz contatos na Campus Party. Lá aqui no Brasil. Consegui me reinventar. Todos os meus trabalhos já eram à distância. Então, eu estava trabalhando com criação de sites, manutenção de sites e tudo mais. Então, eu não pensei duas vezes. Eu fui mesmo. Porque eu já era um nome, de certa forma, e não sabia. Eu não falava isso. Mas eu sempre falo que nem tudo são flores. Existem muitas dificuldades, sim, em ser nômade. Mas antes de entrar tendo essas dificuldades, devia ter falado antes. Seguinte. Muita gente acha que nômade é aquele que só está viajando. Cada semana está no lugar. Mas não. Nômade acha que está muito mais legado ao seu trabalho. A sua liberdade de escolha geográfica. E você usufruir dela. Então, esse mês, por exemplo, eu estou passando o mês todo em São Paulo. Se eu quiser, eu posso ficar aqui dois, três meses. Tem nômades que ficam seis meses em um lugar. Porque se sentem mais à vontade para poder, justamente, conhecer bem o lugar. Porque, às vezes, eu já fiquei, por exemplo, em Paris. Eu fiquei a semana toda trabalhando, 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 trabalhando. Eu não consegui conhecer o Louvre. Não consegui conhecer alguns lugares super turísticos. Entendeu? Mas eu estava lá, envolto naquela cultura. E por que ser nômade nem tudo assim são flores? Choque cultural. Teve uma história muito legal que eu contei para alguns aqui. Teve a gravação do podcast Mamilos. Alguns estavam anteontem aí. E você está acostumado com a sua cultura no Brasil. Você chega em outro país e tem muita coisa diferente. Campos Pariolanda, por exemplo. Na hora que eu cheguei com as minhas coisas lá para entrar na arena, eu perguntei, moça, onde é que registra o equipamento? Ela ficou me olhando com a cara. Registrar equipamento? Tá, e onde é que eu passo o meu crachá? Ela ficou olhando com a minha cara. Ela não entendia nada disso. Porque lá a cultura era diferente. Lá era tudo aberto. O evento todo era aberto. Não tinha fiscalização de equipamento. Era lá porque esse é o normal para eles. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Era um choque de cultura para mim. Isso para mim foi muito forte. E essa foto aqui, eu lembro que foi em Paris. E é uma história engraçada. Foi no metrô de Paris. Eu lembro que eu estava... Ia usar pela primeira vez. E assim, aqui em São Paulo a gente coloca o ticket. Ele entra e vai. Você passa. Eu tinha comprado uns 10 tickets, assim, já para eu poder ficar mais tranquilo. Peguei o primeiro e eu coloquei na catraca. O bilhete voltou. Eu falei, meu Deus, por quê? Deixa eu pegar o outro aqui. Acho que esse bilhete está errado. Depois eu vou lá e reclamo. Passei o segundo. Eu passei quase todos os bilhetes. E fui lá falar com a mulher. Moça, por que o bilhete está voltando? Tem alguma coisa errada, ela. Não é porque aqui ele volta, você tem que guardar para mostrar em alguma outra estação e tal. Então, você perdeu todos os bilhetes. Algo que era tão natural para mim, que era usar o metrô, era diferente lá. Então, já era um choque de cultura. A todos os momentos, a gente estava vivendo alguns choques de cultura desse tipo. Estava conversando com o Felipe Pacheco, do Pequenos Monstros. Ele é nômade também. E ele tem um estilo totalmente diferente. Por quê? Ele já não gosta de ficar em hostel. Ele prefere se organizar e alugar um Airbnb. Fica um pouco mais caro, mas é o estilo dele. A gente trocou muitas ideias. Ele falou quando ele estava na Tailândia. Ele falou assim que ia conversar com as meninas e encostava, normal. Chegava na balada, tipo, oi, tudo bem? E todas as amigas chegavam tirando a mão dele. Não. E ele estava achando estranho isso. Ele ia conversar com todo mundo e sempre tirava a mão dele, assim, não podia encostar. Aí ele foi conversar com uma. Pô, mas por que isso está acontecendo? Não, mas é porque aqui na Tailândia, a menina falou, aqui na Tailândia, quando a gente vê uma tailandesa com algum estrangeiro, assim, se tocando na rua, a gente acha que elas são prostitutas, putas. Eles falavam lá desse jeito. E era o costume deles. E foi um choque pra ele. A gente tem que estar muito aberto a isso. A qualquer lugar que a gente vá, tem choques culturais. E dentro do Brasil também. Porque o Brasil é um país continental. Se você mora ali no sul, quando você vai pro Nordeste, os costumes são diferentes. Então, a todo momento que você está mudando de local, você vai ter algum choque cultural. E você tem que estar aberto pra poder aprender com eles. Um outro ponto que eu sempre falo é planejamento. Acho que todo mundo fala isso, né? Mas é muito importante. Por quê? Eu, por exemplo, acabei vindo pra São Paulo e fiquei. Eu não me planejei tanto. Mas eu sei que seria muito mais tranquilo se eu tivesse me planejado. A forma mais fácil seria com planejamento. E eu quebrei a cara várias vezes, com vários assuntos. E eu vi que planejamento é importante. Pra qualquer lugar que você vai, é imprescindível você se planejar. Você quer se lançar como um nômade digital? Tem que pesquisar muito e planejar muito. Porque senão, os erros que vão acontecer depois podem ser muito, muito grandes. Disciplina. Esse é algo que eu ainda estou aprendendo, viu? Porque ser nômade também é muito autoconhecimento. Tenho aprendido muito com a Aline Brinjel, que está aqui, que é minha amiga. E a gente está sempre se autoconhecendo. E naturalmente, às vezes, o nosso cérebro se sabota. Uma das coisas muito importantes é a disciplina. Porque, assim, você não tem um chefe ali te cobrando. Olha, me entrega o job. Me entrega isso. É só você. Muitas vezes, você tem que se olhar como uma empresa. Porque quando você olha o organograma da sua empresa, você está em todas as posições. Você é o atendimento. Você é a criação. Você é tudo. Então, você tem que ter disciplina. E eu sofri muito com isso. Mas muito mesmo. Até hoje, vou aprendendo bastante. Porque eu, por exemplo, aprendi que levantar e trabalhar, às vezes, de casa, não dá muito certo. Trabalhar, às vezes, do rosto, para mim, não dá muito certo. Eu tenho que ir para um co-working. Porque eu sinto aquele ambiente e parece que me motiva muito mais a trabalhar. Tem pessoas que dão certo. Ficar no rosto, ficar em casa, trabalhando e tal. Mas, para mim, não era. Não funcionava. E eu tive que aprender isso. E foi quebrando a cara durante todo o meu processo. Então, disciplina é algo que a gente tem que ficar muito atento. Sempre está melhorando. Porque você é a sua empresa e o seu cliente está cobrando o job. Sempre falo também que você tem que se preparar para o pior. Porque tem hora que vai acontecer muita coisa ruim. E, assim, se você está preparado para o pior, se der tudo certo, é um alívio. Mas, se você se prepara para o pior e acontecer alguma coisa, você vai já saber como sair daquela situação. Noma Digital não tem como fugir da tecnologia. A gente precisa da internet. Não tem como, gente. É por isso que é Noma Digital. E eu sempre trabalhei, então, com produção de vídeos e programação. Eu precisava subir os arquivos. Eu precisava subir o vídeo. Chegou um dia que eu estava justamente num café. E era o dia que eu ia viajar para um outro país. Eu estava naquele dia de transição. E a internet do café não estava funcionando naquele dia. E eu não estava preparado para aquilo. Foi uma forma de eu, entre aspas, quebrar a cara e saber que eu precisava ter me planejado, ter visto uma outra opção. Eu tive que remarcar a viagem para poder conseguir subir o vídeo do cliente, porque era super importante. Eu não podia deixar ele na mão. Então, se eu tivesse me preparado, pensado, poxa, mas onde é que tem um outro café? Onde é que tem alguma biblioteca que tenha internet boa? Tem que sempre pensar nas possibilidades, do que pode acontecer. Porque o pior pode acontecer. Então, a gente tem que ficar sempre preparado para essa questão. E aí, sempre falam, ah, eu preciso estar em um outro país, para ser um Noma Digital, né? Eu até falo que é um ND. Eu preciso estar em outro país? Não. Igual eu conversei. Eu estava aqui em São Paulo. Eu fiquei um ano no Brasil ainda, antes de começar a ir para fora, para ir para outros países. Então, é uma ótima oportunidade também, para quem não tem inglês, estar no Brasil e viajando, no hostel, eu aprendi muito, porque eu conheci muito gringo. Eu tinha, eu era obrigado a treinar o meu inglês, cara. E aí, sempre perguntam isso também. Ah, pô, sem inglês não dá. Não. Se joga no Brasil mesmo, com planejamento, e comece a treinar o seu inglês nesse tempo, para você se preparar melhor, para poder começar realmente, quem sabe, conhecer outro país e tal. Porque eu acho que esse é o sonho de muita gente. E eu queria deixar uns links aqui. Depois eu vou deixar a palestra para vocês. Vocês vão conseguir baixar ela. Mas o roadpackers.com. O que é o roadpackers? Com ele, você consegue, então, trocar o seu trabalho por hospedagem. Essa é uma dica que eu sempre dou para todo mundo. Então, frisando. Tem um outro que se chama fórmula de passagens. Recentemente, eu conheci o Rafa Nkau. Ele é um cara incrível. E existem alguns, entre aspas, hacks que você pode economizar comprando passagem. Você pode conhecer vários lugares do mundo pagando mais barato. E aí, eu comecei a aprender esses hacks com ele. E eu indico fortemente para todo mundo. Ele é um curso pago. Mas, mesmo que você não compre o curso, tem como você seguir ele e ver todas as dicas dele. Então, você já vai aprender muita coisa bacana em fórmula de passagens. Sobre como economizar dinheiro com passagem. Tem o passaporte frila também. O passaporte frila, ele é do Felipe Pacheco, que estava aqui anteontem. E ele ensina o passo a passo de como você começar a se tornar um freelancer. O nômade é muito isso. É muito frila. Eu, por exemplo, gosto de pegar freelas com um contrato maior para eu ter segurança e tudo mais. E ele ensina todo o processo para você se tornar um frila e ter sucesso. É muito interessante o curso dele. Vale a pena dar uma olhada. E lá tem também uma versão gratuita para você já aprender muita coisa. E fala também, pô, Rodrigo, eu não tenho grana para poder sair e viajar assim. Aí eu indico, legal, você já sabe que pode usar o Worldpackers. Como é que você pode fazer com passagens dentro do Brasil? Existe algo chamado identidade jovem. Então, para jovens de 29, abaixo disso. E você faz um cadastro e você consegue ter passagens de graça de ônibus por todos os estados. Você já tem a passagem, você já tem a hospedagem. Se planeja. Esse é o principal. E aí começam a falar para mim também. Pô, não. Mas agora, isso eu vou falar que é verdade. Só programador e designer pode ser nômade. Me falam muito isso. Só eu. Você não sabe. Me desculpa. Mas assim, a questão principal é você se reinventar dentro da sua área. Existem vários casos de pessoas que são de aulas que a gente nunca imagina que dá para fazer a distância. Mas elas se reinventam dentro da própria área. É lógico que a gente não dá para fugir do digital. Você tem que achar uma base tecnológica para mudar o seu negócio. E eu tenho uma super amiga que é a Ju Toledo. Ela palestrou nesse palco aqui esses dias. E ela é nutricionista. E ela é nômade. E me falam. Cara, como assim? Uma nutricionista e ela é nômade? Sim. Ela sempre me fala aqui. Rodrigo, eu carrego o meu escritório nas costas. E eu ficava pensando assim. Pô, como assim? O que você faz na hora que eu estava conhecendo ela? Na época que eu estava conhecendo ela. O que você faz? Eu perguntava. E aí ela me mostrou aqui. Ela foi atrás. De buscar quais seriam as necessidades na área dela. Dos nutricionistas. E ela atendeu em consultório. Ela viu que era muito difícil calcular dieta. Calcular dieta. Ela falou que é algo que pode demorar muito. E ela sabia um pouquinho de Excel ali. Ela foi atrás de montar as planilhas cookie. O que são as planilhas cookie? Ela fez toda a programação. Ela aprendeu o VBA. Programação de Excel. E criou um produto que é o quê? É uma forma do nutricionista conseguir calcular a dieta. Em até 15 minutos. Ela tinha uma amiga dela no início de consultório. E perguntava. Pô, Ju. Eu chego aqui 7 horas da manhã. No início da tarde. Eu já vejo que você já está ali no shopping. Você já está ali no parque. Tomando água de coco. Como é que você trabalha tão rápido? E ela viu que isso era uma oportunidade. Então, ela começou a aprimorar o produto dela. E começou a vender para outros nutricionistas. E ela dependia do quê? Apenas da internet para poder vender. Porque ela faz a venda pelo site dela. E ela entrega as planilhas por meio de e-mail. Porque ela trabalha de qualquer lugar. Ela está em São Paulo agora. Está sempre chegando o pedido. E ela entrega as planilhas por e-mail. Ela está em Goiânia. Se ela está viajando em outras cidades. E ela é um caso de nômade. Que é de uma área totalmente diferente de programação e design. E consegue, sim, se manter nesse estilo de vida. E isso eu acho que é muito legal. E eu tenho outros dois casos que eu quero mostrar. Que eu achei muito interessante mostrar. Casos de mulheres. Mulheres que, assim, não têm medo de viajar sozinha. E são nômades. Recentemente eu conheci. Ela é muito engraçada. Chama Thaís Melise. É a Thaís do Cadê a Thaís. Cara, eu conheci ela agora em São Paulo. Nude e desrostam, inclusive. Eu vim para São Paulo. Fiquei hospedado lá. E ela estava lá. E ela começou a me contar a história dela. Que há 10 anos. Ela fez o quê? Foi atrás de aprender outras línguas. Para poder oferecer alguns serviços para pessoas de outros países. Então, ela é analista de marketing. E ela é freelancer. Entrega tudo isso por meio digital. Hoje ela está em São Paulo, inclusive. Só que daqui a alguns meses ela já vai para a Europa. Depois vai para a Ásia. Então, assim, ela não tem nada que impeça ela de trabalhar de outro lugar. Ela só precisa achar uma internet. E uma boa conexão. Cara, essa aqui eu conheci recentemente. A Rebeca. E ela é incrível. Porque, assim, a nordestina arretada. Eu acompanho os stories dela. Descobri como que ela se lançou nisso. E ela estava falando que ela tinha acabado de se formar em marketing também. E ela tinha conseguido um emprego em Paris. Ela foi para Paris. Ficou lá mais ou menos. Creio que dois anos. Não lembro direito agora. Ela ficou um tempo lá em Paris. E ela estava super triste. Ficavam falando. Pô, como é que você pode estar triste em Paris? Mas ela estava. E ela falou assim que ela estava super mal. E ela decidiu criar coragem para conversar com o chefe dela. Ela abriu o coração do chefe. Abriu o coração para o chefe. E explicou o que estava acontecendo com ela. E o chefe falou. Beleza. Vamos fazer assim. Você trabalha à distância. Ela tinha esse medo até de poder falar com a empresa. Pensando que ia poder perder um emprego. Estava querendo voltar para o Brasil. Mas não. A empresa viu que ela era uma boa funcionária. E abriu a possibilidade dela trabalhar de qualquer lugar. Então ela trabalha para uma empresa de publicidade francesa. Recebe em euro. E está viajando o Brasil e o mundo. Não tem cenário melhor, né? Eu brinco. E a Rebeca. A Rebeca é um caso muito interessante. E vale a pena seguir todas elas. A Rebeca tem aqui o Instagram dela aqui embaixo. Rebeca.vamocomigo. Tem também a Thaís. Que é a cadeia Thaís. E a Ju. É a Ju Toledo Faria. Elas têm histórias bem bacanas. E compartilham lá no Instagram. E para poder finalizar, tem uma frase que eu ouvi ontem. Foi da minha amiga Lene Brinjel. Ela falando que time is money. Time is money, time is money. Que as pessoas falam isso, mas na verdade não. Tempo não é dinheiro. E eu falo a mesma coisa. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida e é o bem mais precioso que você tem. Vocês estão aqui a meia hora conversando comigo. Prestando atenção em mim. Estou conversando com vocês. Então vocês estão dando meia hora do tempo de vocês para mim. E eu estou dando meia hora do meu tempo para vocês. E isso não tem como eu devolver. Se a gente pega dinheiro emprestado, a gente consegue devolver depois. Com correção e tal. A gente consegue devolver o dinheiro. Agora o tempo não dá. O tempo está sempre passando. Não para. Então isso, você tem que pensar muito. Quando eu participei da minha primeira Campus Party. Lá eu vi a palestra dos nomads digitais. Do M. Viegas e a Jaque Barbosa. Eu estava inclusive com a Nayara. Uma super amiga minha de Goiânia. E eu vi todo aquele estilo de vida dele. Nossa, que legal, né? Era na minha primeira Campus Party. Que interessante tudo isso. E aí eu fiquei pensando, pô, eu quero. A questão é que eu decidi ir atrás. De mudar todo o meu estilo de vida. De buscar trabalhos à distância. De buscar formas de reduzir o meu custo. Então eu fui atrás disso. Eu não sabia direito como é que ia ser. Mas eu queria aquilo, aquele estilo de vida. Eu não sabia que experiência exatamente eu ia ter. Mas era aquilo que eu queria. E recentemente, em abril do ano passado. Acabei voltando um pouquinho o tempo para a minha cidade. Muita gente perguntou, pô, Rodrigo. Por que você não está mais viajando? Não está mais postando? E o legal é isso. Porque sendo nômade, a gente tem a liberdade geográfica. A liberdade de escolha. E eu escolhi voltar para a minha cidade. Ficar lá em abril. Ficar um tempo. Porque estava conversando com a minha família. Meu pai ia fazer uma cirurgia. Ele fez uma cirurgia na cervical. Eu falei, pô, vou ficar com eles lá, né? Um tempo. Com o meu pai na recuperação. E tudo mais. E aí depois a gente descobriu que a cirurgia tinha sido em vão. Ele não tinha problema na cervical. Ele fez uma cirurgia super delicada. Mas não precisava daquela cirurgia. Porque ele estava tendo muitas dores no braço. E aí acharam que era isso, mas não era. Depois de alguns dias descobriram que ele estava com câncer no pulmão. Já no estado mais avançado. No pulmão. E aí eu decidi ficar em Goiânia. Foi um tempo muito difícil, foi. Infelizmente há dois meses a gente perdeu ele. Mas ele sempre falava, poxa filho, eu vi você palestrando lá em Brasília. Eu vi você palestrando lá na Bahia, que legal. Vai ter em janeiro, vai ter lá em São Paulo, né? Eu quero que você me mande o vídeo para eu poder ver. Mas infelizmente há dois meses ele não conseguiu ver. E é um tempo que a gente fica pensando muito. E aí, como é que eu vou usar o meu tempo? Será que eu fiz tudo o que eu queria fazer? Será que eu estou vivendo do jeito que eu quero? Do jeito que me é confortável? Porque eu gosto muito desse estilo. Minha irmã, por exemplo, ela fez direito a concurseira. E ela é feliz trabalhando como concursada. Só que para mim era isso que me dava felicidade. Estar fora da minha zona de conforto e tendo novas experiências. Então, se vocês querem começar alguma coisa, não espera tempo. Comece a se planejar de agora. Porque talvez daqui a um ano vocês vão querer ter começado hoje. Então, eu agradeço a todo mundo. E infelizmente hoje ele não está aqui para ver. Mas eu tenho certeza que ele ia ter gostado muito. Pensem nisso. O que vocês estão fazendo com o tempo de vocês, viu? E muito obrigado. Valeu. Ah, vou deixar aqui os meus contatos. Então, todas as minhas redes sociais são o Zero Fronteiras. Meu e-mail está aí. Rodrigo, arroba zerofronteiras.com Não tem .br, é .com E a palestra depois, hoje. Saindo daqui, eu já vou colocar todos esses slides que tem os links e tudo mais. No zerofronteiras.com Então, vocês acessando o zerofronteiras.com Já vai sair lá a palestra, todos os slides para vocês pegarem os links. E tem alguém que tem alguma pergunta? Alguém que quer conversar? Ah, tem uma ali. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Lamento pelo seu pai. Obrigado. Eu peguei sua palestra no final. Achei um assunto interessante, um assunto que me interessa. Mas o Noma Digital, como que ele vive nas cidades? Você paga aluguel por mês? Você vive em Airbnb? Você vive em coach? Eu acho que você tem que pensar qual é o seu estilo de vida. Eu conheci agora, recentemente, na quarta-feira, o Felipe Pacheco. Ele tem um canal que se chama Pequenos Monstros. E a gente trocando ideia, ele falou que, mostrando o estilo dele, falou que o estilo dele era muito mais alugar um Airbnb. Porque ele alugava um Airbnb, tinha tudo que ele precisava ali. Então, tipo assim, até brincaram. Tinha batedeira, tinha máquina de lavar, tinha tudo que ele precisava. Tava ali. Então, pra ele, era o estilo que ele gostava. Só que, eu não. Então, tipo assim, eu sempre gostei mais de ter a experiência de ficar em hostel, que é o quarto compartilhado com várias pessoas, e conhecer gente do mundo todo, sabe? Eu já dividi quarto com gente. Em uma noite, eu tava com pessoas de todos os continentes. Então, assim, a experiência que você tem ali dentro, do hostel, é incrível. Então, pra mim... Aí, eu sempre quis ficar, no mínimo, um mês. De um mês, um pouco mais. Porque eu acho que um mês é o bom pra você poder evidenciar aquele lugar. Porque se você vai ficar mudando de cidade, semana em semana, você tem que se preparar pra mudar de cidade, você vai perder tempo. E muitas vezes, você não vai conseguir conhecer a cidade também. Porque nomadismo digital é trabalhar. A Thais, eu tava conversando com ela. A Thais Melisa, ela tá aí. E tem muitas vezes que eu tô falando com ela. Ela tá trabalhando. Ela vai pra cidade. Lógico que a gente quer conhecer. Mas a gente tem as responsabilidades. Tem que trabalhar. Então, ficar uma semana, às vezes, não dá pra você conhecer o lugar. É como se você estivesse trabalhando de segunda a sexta, no horário comercial. No final de semana, você aproveita a cidade. Só que você tem essa flexibilidade de mudar os seus horários. Adaptar os seus horários. Então, eu fico, geralmente, um mês. No mínimo, um mês a mais. E eu escolho ficar em hostel porque eu gosto de conhecer as pessoas. Eu gosto de ter um contato maior com pessoas de várias culturas. Então, eu busquei justamente isso, que é trocar o trabalho pra hospedagem em hostel. Agora, não. Tem gente que gasta mais, mas prefere ficar em Airbnb e tal. Já teve algum período que tu ficou sem frila pra fazer? E teve? Como que tu lidou com a situação? Cara, já aconteceu. É aquilo que eu falo do planejamento. Porque o ideal é você já ir com... Pensar no seu custo de vida. E já ir com dinheiro preparado. Pô, isso eu não consegui pegar frila por tanto tempo. Entendeu? Pra mim, a segurança foi isso. Pegar frilas com contratos grandes. Frilas recorrentes. Então, trabalhando com produção de vídeos. A Juto Leto, por exemplo, é uma cliente minha. Às vezes, a gente se encontra lá em Goiânia. Eu vou pra minha cidade. E a gente grava, por exemplo, assim. Uma semana, grava vídeo pra quatro, cinco meses. E aí, eu tenho aquilo pra lançar por cinco meses de material. É um frila recorrente. Que eu sei que todo mês eu vou ter aquele dinheiro entrando. Já fiz contratos com empresas de São Paulo, por exemplo. Que era de um ano. Então, eu podia estar em qualquer lugar, mas eu podia executar o trabalho. E eu tinha por um ano recebendo ali todo mês. Então, isso é o que eu sempre quis buscar. Contratos fixos. De no mínimo um ano. Essas questões, assim, recorrentes e tal. Mas já aconteceu de eu ficar sem frila, assim, no início. Assim que eu vim pra São Paulo, eu peguei alguns frilas. Mas logo veio o carnaval. E aí, tava difícil conversar com as empresas e tal. Todo mundo, não, depois, depois, depois. E aí, eu fiquei sem frila no mês. Eu não me planejei. É aquilo. Eu devia ter me planejado melhor. E ter tido uma grana ali de segurança. Mas como eu não tive, tive que pedir ajuda dos pais na hora, entendeu? Mas o ideal é isso. Você planejar. Porque pode acontecer de ficar um tempo sem frila. Mas é uma dica, então. Buscar os frilas recorrentes. Você sempre pega um por vez. Um contrato por vez. Não. Hoje em dia, então, eu tenho um contrato com três youtubers. Uma é a Juliana, que é a nutricionista. Ela também tem um canal no YouTube. Então, eu tenho com ela. Tenho outra, que é uma mulher que eu conheci, que é terapeuta de respiração. Então, tipo, a gente se encontra um tempo e grava os vídeos. E tem uma pianista, né? Áreas totalmente diferentes. Então, eu tenho contratos com elas. E eu executo tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que me organizar, ter disciplina. Igual eu falo isso. É algo que eu venho a trabalhar e tenho que melhorar muito. Mas já melhorei bastante, entendeu? Então, eu pego vários jobs e me organizo para executar todos. Outra dúvida só. Sim. Se tu quiser ficar um ano na Europa, por exemplo, fazendo frila e ficando um mês em cada país, tu consegue isso? A questão da imigração permite tu ficar bastante tempo? Na Europa são três meses. Você lembra quando eu fui, eu comprei passagem para três meses? Noventa dias, né? Não é três meses, é noventa dias. Mas aí existem algumas possibilidades. Tipo, você sai da Europa, fica ali um pouco na Ásia, que é na Tailândia, por exemplo. Tem muito brasileiro que vai para lá. Lá o custo de vida é menor. Aí você fica um tempo lá e depois volta para a Europa. Você tem que ficar três meses, sair de lá e depois voltar. Você não consegue ficar uns seis meses, por exemplo, direto. Entendeu? Então, pode ir para lá, ficar uns três meses na Europa, depois vai para algum outro continente. A gente vai para a África, vai para a Ásia e depois volta para a Europa. Depois de um mês, dois e tal. Entendeu? Mas é possível se planejar. Por exemplo, eu fiz isso. Eu fui para a Holanda e eu fiquei, porque a Campos Parana e a Holanda, falei, vou pegar algum lugar aqui para ficar. E eu estava lá, eu busquei um hostel que ele me dava a estadia, a hospedagem e alimentação. São as duas coisas que a gente mais gasta. Eu fiquei um mês lá, eu gastei pouco mais de 50 euros em um mês. Por quê? Eu tinha hospedagem, eu tinha alimentação. Qualquer cidadezinha lá, eu cheguei a viajar para outra cidade, que era bem pertinho, de bicicleta. A galera usa muito bicicleta, o tempo é legal, não é tão quente a época que eu estava lá. Então, assim, eu gastava para ir no supermercado e comprar chocolate. Chaca? Era isso que eu gastava lá. Então, eu gastei pouco mais de 50 euros em um mês. Lógico que não é o ideal, você tem que ir com... 50 euros é o ideal para um dia. Mas como eu tinha tudo isso, eu não precisava pagar hospedagem e alimentação, foi super possível para mim. Bom, acho que está encerrado, mas alguém tem... Ah, tem um ali. Oi, meu nome é Daniela. Prazer. Eu queria saber se você pensa em ter família ou com filhos, porque eu acho que deve ser um pouco difícil ter família e filhos e ser nômade ainda. É o desapego, né? Às vezes eu amo a minha família, mas eu falo, eu preciso viajar. Fala para minha mãe. Preciso viajar, não dá. Em breve eu estou de volta, eu venho aqui visitar vocês. Mas é possível. Eu queria, eu esqueci de citar, mas fica muito interessante vocês procurarem. É o casal nômade. Conheci eles recentemente. Eles têm um filho, eles já estavam viajando o mundo todo. Ela ficou grávida. Voltou para Belém... Para... Belém não. Para Manaus. Para poder... Para poder ter o... O bebê. E com dois meses que a criança estava, eles estavam viajando o mundo já, entendeu? Porque eles decidiram que essa era a melhor opção para eles. Eu estava vendo tudo isso. Existe um sistema chamado homeschool. Você pode ensinar, educar a criança, né? Em casa. Isso já é possível em outros países. E está rolando essa discussão no Brasil, inclusive. Eles estão fortemente discutindo isso. Porque é algo que eles querem fazer com o filho. O filho ainda está com, acho que um ano. Então não está na idade de ir para a escola. Mas quando chegar a época de ir para a escola, querem educar ele na estrada. Então, assim, é totalmente possível. Eles é um exemplo muito legal. Anotem que é o casal nômade. Que é o Jair. E aí vocês vão ver a história deles lá. Eles viajam o mundo e têm um bebê de um ano. Bom, o tempo encerrou. Mas eu vou estar bem aqui embaixo. Quem quiser vir conversar, falar qualquer coisa. Tirar alguma dúvida, eu vou estar por aqui. Tá bom? Obrigado.